Só vamos, porque começa agora, meus parceiros, o vigésimo 20 episódio do nosso Patflix de 10 anos. Eita, meus parceirinhos, é aquilo, hein? Se você não assistiu nenhum episódio ainda, tem aí no topo da descrição a playlist com os outros episódios. Eu ia matar as hordas que estão marcadas aqui no mapa, porque tem muita horda, ia ser divertidíssimo. Mas fica pra uma live outro dia, né? No Facebook. Enquanto isso, olha o que a Riki tá fazendo. A Riki tá tunando um caminhão monstruoso pra gente atacar. Então eu não consegui resistir. Eu tinha que começar esse Patflix. Certo, manos? Vigésimo 20 episódio aí de 10 Gown. Vambora, partiu. E aí, Dick. Ei. Ah, o que é isso? Pergunta pra ele. Bom. Esse caminhão é grandão, hein? Bom, isso é um caminhão. Eu pensei... Vamos transformá-lo num tanque. Puta que pariu. Ah, isso aqui tá pronto? É, vamos ver, Dick. Holy mo... Ok. Ah, beleza. Tá pronta. Hora de abastecer. Eu sei onde tem fertilizante. Chama no rádio quando estiver pronto. Ok. Meus amigos. Então, uns meses atrás a gente tava no Crazy Willis procurando coisas. Deixa eu ver qual que é o pico que a gente tem que ir. É lá no resort mesmo, né? Aqui, ó. Aqui vai ter uma horda. Hum... Vamos ter que matar essa horda. Vou dar um fast travel pra cá. A gente finaliza ali, mano. Caminhão pulado. Me lembrou aquele ônibus escolar daquele Madrugada dos Mortos. Não lembrou? Lembrou, porra. Eu acho que lembrou. É, mano. Eu lembro. Nossa, cara. Vai ser da hora, velho. Porque os militares não vão estar esperando. A hora que o bagulho explodir, entrar em desespero, a gente já vai estar nas costas. Levantando todo mundo aqui. Só na lambidinha aqui, ó. Confia. Só vambro, clã. Meu Deus, meu Deus. Ai, caralho. Eu acho que a gente vai achar o fertilizante que precisa no rancho Ironbutt. Rancho Ironbutt? Pois é. Tipo, eu acho que o Jesse e os Rikers não vão mais precisar dele. Tipo, aquilo lá era um campo de golfe antes, não era? Deve ter uma área de manutenção, sabe? Importadores de grama e... Fertilizante. Pode crer. Isso. Eu vou pra lá agora. Quando estiver tudo limpo, entre em contato pra você e a Riky levarem o caminhão. Pode deixar, irmão. Beleza. Desligo. Conservo na pista. Dois anos atrás? Seria virado pra ter. Bom, é bom, porque quem quer ver a horda vai ter uma horda agora. Tick, tá aí? Esquiso. Você tem muita cara de pau de me ligar. Irmão, eu te encontrei. Você tem que me ouvir. Olha, eu tentei impedir. Eu tentei. Os tiros do Iron Mike, eu não queria que fosse assim, irmão. Capitão, o coronel quer falar com você imediatamente. Tá bom, olha, diz pra ele que eu tô a caminho. Capitão, não demorou nada pra você ser promovido com tuas mentiras. Essa parada militar é um monte de merda e você sabe disso. Mas, irmão, você... Eu não sou teu irmão, diz que isso. Tudo bem. Eu só queria te avisar. Olha, tudo puro. O coronel, ele pirou. Ele achou que ela tava por dentro. Ele perdeu a cabeça. E foi pra cima da tenente Whittaker. Sim, eu tô a cabeça. Ele ia matar ela, Dick. Dick! Mas eu não deixei, Dick. Fui eu. Eu disse pra ele que todo aquele veneno que ela tava preparando, talvez tenha um uso melhor do que matar frenéticos. Talvez tenha um acampamento inimigo, com uma fonte de água. Talvez se a gente jogar uns litros de cicuta ali, isso resolveria vários problemas. Enfim, o coronel, ele curtiu a ideia. Então ele me botou no comando da arca. Quer que eu mantenha a segurança. Agora ela trabalha pra mim, Dick. Pra mim? Filho da puta, velho. Você quer, Esquizo? Irmão, eu só queria te avisar. Eles tão vindo. Eu não posso fazer nada. Eles tão vindo. E dessa vez, dessa vez, o coronel tá levando a turma toda. Bom, ele pode vir. Não vamos a lugar nenhum. E quando ele vier, dessa vez, vamos estar prontos. Aí, Dick. Capitão, o coronel tá esperando. Eu já tô indo, caralho. Agora sai daqui. Aí, Dick, olha. Eu tenho que ir. Mas, eu vou dizer pra Tenente Whittaker que você mandou um abraço. Capitão Sarkozy desligando. Ah, vai tomar no cu, Esquizo. Ah, merda, não. É uma horda, é uma horda. Preciso dar um jeito nela antes que a Rick venha. Ou ela vai atrair todos eles pra cima da gente. Aí, Buzzer, diz pra Rick que vai demorar um pouco porque tem uma horda se alimentando bem no caminho. Uma horda? Quer que eu vá com a Rick até aí pra ajudar? Não, não, não. Eu já aprendi de um jeito difícil que é melhor encarar ele sozinho. Desse jeito, a gente não atrai eles pra cima dos outros. Tá, tá bom, ok. Além disso, tipo, a Rick me disse que você é o chefe da segurança agora, né? Então, você não precisa, sei lá, ficar no acampamento, pulindo o distintivo, mandando no povo, essas paradas. É verdade, esqueci de pedir um distintivo pro Mike. Eu, enfim, agora que o Mike se foi, sabe, eu acho que vou eleger outra pessoa e colocar de volta arrancando o mato. Velho, eu acho que não. Ah, não ia me incomodar, mas me avisa quando estiver pronto. A Rick quer botar o circo na estrada. Desligo. Então tá, os combustíveis, os caminhões de combustível, resolvido. Dick, você tá aí? Sim, sim, Rick, tô aqui. Eu só queria dizer obrigada por voltar pra ajudar a gente. Sinto muito por ter chegado tarde. Não chegou, vamos dar um jeito. Não esqueço, vamos acabar com ele, certo? Isso, vamos dar um jeito dele. Eu queria dizer que eu sinto muito sobre a sua, sobre a Sarah. Eu não consigo imaginar como deve ser perder alguém duas vezes desse jeito. Ai, eu não perdi ela ainda, a gente vai construir uma bomba bem grande, lembra? Bom, que bom que você tá de volta. O Lago Lost precisa de você. Aê, Rick, não se preocupe, não se preocupe. Iron Mike, no braço, ele tava... ele tava só tentando fazer a coisa... Eu sei, desligando. Algo, caminhão explosivos, caminhão explosivos, caminhão explosivo. Caminho de combustível no caso né, tudo bem Onde eu deixei bomba, onde eu deixei bomba, foi por aqui, não foi? Caraca, tem muitos hélio Esse aqui eu coloquei uma aqui que eu lembro Calma Cacete Quase pronto Ai, caceta Não 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mais um pouquinho, mais um pouquinho. É, mano, foi uma bela estrada. Eu queria ver quantos eu matei naquela primeira sequência de... Esse caminho aqui, por sorte, bem essa horda. Por sorte não, mas enfim. Era a horda que estava disponível na demo da BGS, na demo da E3 e na demo de lançamento do jogo. Mano, não morreu ninguém naquela... Ah, não deve ser morrido, né? Que corpo deve ter desaparecido. Era a horda que estava disponível na demo, né? Então eu confesso que eu já tinha matado essa horda aqui umas vezes. Na vez da BGS eu não consegui matar. Desculpa, na vez da E3 eu não consegui matar. Mas foi o primeiro movimento do jogo, né? E aí depois da BGS e na demo eu consegui... No evento de lançamento eu consegui. Então eu já tinha mais ou menos noção do que fazer aqui, tá ligado? Na verdade, da vez que eu matei eu fiz diferente. Mas eu coloquei esses dispositivos de proximidade naquele corredorzinho inicial. E coloquei as bombas de C4 remota, né? Eu coloquei elas nos caminhões de gasolina. Aí fiz a mesma coisa praticamente. Jogava os caras com os caminhões de gasolina e explodia no dedo. Mas assim foi mais fácil. Tá tranquilo, não foi tão inscrito não. Teve uma hora ali que eu pensei que eu ia morrer, velho. Eles me cercaram, velho. Nossa senhora. Ali eu pensei que isso ia dar merda. Não, deixa eu pegar aqui e abastecer a munição. Salvar e embarcar na jornade. Coincidentemente, a demo começava aqui, ó. Agora que eu vim aqui sem querer. Mas a demo começava aqui, né? Então a demo, quem jogou sabe. Você começava com a moto exatamente nessa posição e aqui de cima, né? Então você tinha uma visão ampla da horda, assim. O bagulho foi tão nervoso. Eu ia pegar umas urebas. Ah, ele deixa eu pegar da moto, ó. Que beleza. Ui, 80 orelhas eu peguei agora aqui. Igual os caminhões tanques já dão uma limpada, né, velho? Foi boa essa tese, né? Porque eu só precisava, é... E tipo, você viu também que o ideal era eu puxar eles de frente com a bomba, né? Eu tinha que puxar de costas com os explosivos. Porque eles acumulavam ao redor do... Do caminhão. Ah, agora a zoreba dá uma... Levantar uma graninha, né? Isso que é bom. Vamos lá. Ai, que susto, velho. Ah, lembra quando a gente veio aqui, lá com o esquizo? Acho que é o mesmo lugar, não é? Que ele traiu a gente? Eu acho que é, mano. Que merda é essa? Presente da Rick. Não dá pra andar de moto. Mas serve pra trocar essas marchas. Uau! Estaciona aqui. Beleza. Ok. Meu Deus. Acho que isso chega. Beleza, e agora? Creuzoto. Eu chamo quando estiver pronto. Onde vamos conseguir 400 litros de creuzoto? Melhor você não saber. Beleza, deu bom. Antes de a gente ir embora, se tem alguma... Ui, é picareta, velho. Catinha. Ia, bastante loot aqui antes da gente ir pro próximo. É bom que daqui a pouco ele já tem ligação, né? Ih, não dá pra esquecer que o Ken May recu... Assusta, eu preciso dirigir isso aqui. Eu queimei recurso, velho. Então eu preciso abastecer enquanto isso. Interessante falar com o Copi também. E aí, Copi? Deixa eu adivinhar. Tem um trabalho pra mim. É ok. Eu passo aí quando tiver tempo. Desligo. Tá brincando. É sério que o Copi tem trabalhinho pra mim? Puta, que preguiça, hein, velho. Caralho, que muita preguiça, velho. Fazer job pro Copi agora. Fiz a limpa. Deixa eu ver como é que a gente tá de missão agora. Olha a missão. Ah, caralho, sério? Ah, não. Proteger os fracos. Ok. Ah, não. Com o momento do Copeland mesmo. Com o momento do Copeland foi atacado. É a próxima missão principal que tem. No Iron Mike tem caçador de saqueadores. Mentira, velho. Caralho. A Sarah lá trabalhando com o Esquizo e a gente se lascando aqui, pegando... A Sarah se lascando e a gente aqui, fazendo missãozinha. Parece uma vez eu vi aqui uma tirinha. Puta, eu nunca vou esquecer, velho. É na época do Zelda e a Zelda tá lá pedindo ajuda. Link, socorro. Onde você está? E mostra o Link. Ele tá, tipo, descendo, andando de skate, tá ligado? Ainda fazendo Breath of the Wild. O jogo tá tipo isso, tá ligado? A Sarah tá lá fodido e a gente tá aqui. Que boa. Brincando de caminhãozinho. Essa região aqui tá ok. Posso voltar pra minha motobike. Mountain bike. E vamos lá para o acabamento do Crew. Porque a missão principal... É isso mesmo, gente? É estranho, né? Mas é isso mesmo. Tem matadores de hordas. É uma das missões disponíveis. Caçador de recompensas. E proteger os fracos. Proteger os fracos é a Main Quest Line. Vamos lá pra Main Quest Line. Pra não saber aqui só. Tá. Beleza, tá salvando. E vamos lá. Viagem rápida. Baneiro, né? Caralho, tá travou aqui também. Mas vamos embora. Vai logo, abre aí. O momento vai atacado. Eu conheço o cara. Abre aí. Vamos, pra dentro. O que aconteceu? Os grileiros atacaram. Perto da rodovia. Temos que reunir um grupo e ir atrás deles. Olha pra mim, não é problema meu. Eles pegaram o Mene. Você enviou o Mene pra buscar mantimentos. Eu sou o corteiro no acampamento. Cada um faz o que bem tem. O inferno, Cole. Mene é o mecânico, né? Tá batendo aqui, ó. Grileiros. Agora, grileiros. Grileiros eu não sei quem são, não. É novo pra mim, também. Pô, dá com saudade dessa região aqui? Não sei o que eu voltei. Espera aí que eu acho que antes de deixar essa missão. Eu lembro que por aqui é pior aquela pista ali, espera aí. Vou aproveitar que eu estou aqui porque agora dificilmente eu devo voltar nesse lugar, né? Beleza, eu acho que eu me acidentei. Puta vida. Caralho, agora eu entro na moto e começo essa música. Tá, beleza. Eu resolvo isso. Ah, isso aí. Mano, eu vim aqui muito early game e minha moto não conseguia fazer esse salto que eu acabei de fazer. Bom, nem agora ela quase fez, né? Tem que fazer o combustível, puxar aqui sem pressa. Pronto. Outro microgravador. Ah, não! Eu peguei o microgravador. Beleza. Ah, cacete. Fica fogo na minha mão aqui, ó. Isso. Foco. Preciso de foco. Acho que vocês não precisam mais se preocupar sobre a escala de tarefas, né? Gente, mas é a mesma missão? Eu já vim aqui. No começo do jogo, não vemos? Não era aqui a missão? Moto do Benny. Cope. Eu achei a moto dele. Vou ver se consigo achar o rastro. Meus homens disseram que eles armaram uma emboscada na Santia. Sim, eu já achei. Desligo. Ah, trap do zumbi eu já vi, já. Estão vivos, viu? Ó, prepara. Ué! Eu apertei o bolinho aqui, gente. Eu reagi a tempo. Eu sabia que ele tava vivo. Por que que o jogo não me matou? Ah, mano. Me matou só de sacanagem. Sério. Vou ajudar na jogular aqui, ó. Eu sabia, velho. Ah, eu me sinto, sério. Imbecil. Verdade, né? Assim acaba o patflix. Caiu numa armadilha de... Ai, saco. Vamos lá. Agora a gente pegou ele. Vamos lá. Sério? Tchau, tchau. Ai. Tchau, tchau. Ai. Ok! Filha da c... Filha da c... Não! 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 Mate aqui, enfim. Vamos lá. Não dá pra dizer que foi difícil, né? Barros estão mortos, meus amigos. Eu não ia deixar ele te matar. Além do mais, quem mais nesse inferno sabe montar um carburador? Eu quero que você reculhe bem devagar, sem fazer barulho. Essa foi difícil, viu? Chique, você conseguiu. Oh, Jesus. Tudo limpo. Eu passei muito tempo no acampamento. Nunca vi uma coisa dessas antes. Beleza. Vamos. Sai logo daqui. Não precisa pegar no meu pé por conta disso. Então, o que aconteceu? O que você estava fazendo aqui? Sei lá. Fazia meses que eu não saía em missão. Eu pensei que não estava... Sei lá. Fazendo a minha parte, saca? Um monte de babacas armados por aí, Manny. Mas poucos sabem consertar as paradas que eles usam pra rodar. É, pois é. Foi o que o golpe disse. Pois é. Uma vez na vida eu concordo com aquele puto. Então, o que acha? Por que precisa ser assim? Assim? Como? Todo mundo por aí tentando matar todo o resto. Manny, você sabe quanta gente estava trancada na cadeia antes dessa merda toda rolar? Tipo aqui, nos Estados Unidos. Não faço ideia. Dois milhões e meio. Se contar o que estavam em condicional e semiaberto, dá quase sete milhões. Então, uma pessoa em 35 era alguém que estava cagando. Consegue voltar daqui? Sim, sim. Aê, Dick. Te devo uma, cara. Eu teria morrido se você não... Manny, foca no trabalho. Foca no trabalho pra ganhar comida. Foca no trabalho. Agora se manda daqui. Digamos que eu fiz uma missão inteira na ponto 50, né? Que facilitou bastante a nossa vida. Mas ok. Por enquanto, sem missões declaradas. Então a gente vai rodar em direção ao acampamento do Iron Mike. Porque com certeza alguém vai me ligar no meio do caminho, certo? Não vou nem dar a CT. Vai dar. Lombos infectados. Se eu matasse aqueles dois caras ali, eu salvava um refém. Na real, eu caguei. Ninguém ligou, né? Estranho? Estou sem missão. Beleza. Eu oficialmente estou sem missão. Eu vou lá fazer essa missão do secundário aqui mesmo. Que é o caçador de saqueadores. É com a Rick. Será que é por isso que está travado de missão? Qual que é que eu tenho aqui em cima? Caçador de recompensas. Está estranho, hein? Colby, eu achei ele. Aí, pô. Graças a Deus e à nação. Ele está vivo? Ele apanhou um pouco, mas vai sobreviver. Tanto jeito, os vagabundos queriam saber mais sobre o acampamento. Quantas armas você tem? Quantas armas? Ah, tomara que ele tenha contado. Temos todas as armas de que precisamos. Vamos ficar com elas. O governo não pode fazer mais nada a respeito, não é? Não, eu acho que não pode. Quando o Manny voltar... Diz para ele focar no trabalho. Desligo. Sim, mentira. Dá aquele tapa aqui, né? Jink, eu preciso falar com você. Rick, o que foi? A milícia. O quê? Onde? O Buzzer acha que estão planejando um ataque, então disse para pedir para você dar uma olhada. Milícia do caralho. Tá bom, deixa comigo. Graças a Deus. Eu vou avisar o Buzzer. Desligo. Boa, garota. É isso que a gente quer. A gente quer ir para cima da milícia. Vamos dar uma olhada de onde é que eles estão. Eita porra. Corrida contra o tempo liberou aqui. Corrida contra o tempo e corrida contra o tempo. Mais três missões de corrida contra o tempo, certo? Então eu posso tirar aqui a marcação do acampamento e a gente vai seguir para o nosso rumo mesmo. Aí sim, molecada. Vambora. Vambora. Ponto de munição. Já vi mesmo. Vamos lá, hein? Caralho. Quebrador. Caralho. Um quebrador. Caralho. 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 Caralho de milícia! Meu Deus, vou ter que matar todos esses putos um a um. Um esquadrão inteiro? Preciso ter cuidado. Não faltaria pesada. Não faltaria pesada. É isso que eu sou da puta. Vamos acabar com isso. Caralho, pode vir. Beleza. Mais de todos os filhos da puta é a missão que eu estou. Ok, limpamos. Cara, qual que é a pegada? Eu vou... Ah, pior que eu estou com um saquinho de munição. Tá quanto aqui? Um só. São três milícias, né? Eu vou segurar a munição que eu tenho, os equipamentos que eu tenho para fazer essa próxima, a segunda. E a última eu abasteço. Aí eu acho que está safe. Eu vou passar para alguma viatura e eu já abasteço na viatura. Que cachorro dessa? Você viu que ele meteu uma dancinha? Eu vou atirar ele. Ok. Beleza, vamos lá, vai. Milícia. Caralho de milícia. Outro esquadrão? Caralho. A munição está acabando. Pode vir, os filhos da puta. E aí, vamos acabar com isso. Minuição. Acabou a munição, ok. Caralho, pode vir. Beleza. Ok, falta uma milícia agora e agora eu vou abastecer a munição na moto. Fiz direitinho. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra habilidade de combate à distância. Aumenta a penalezação dos projéteis. Cara, é bom para a horda isso aqui, pelo jeito, né? Fogo impactante. Com foco, as armas já alcançam e tem mais poder para parar inimigos fracos. Boa. Vou pegar essa aqui, então. Vou começar a encarar uma horda maior. Vai ser mais esquema. Açougueiro. Não precisa de mais carne. A habilidade de obter o dobro de plantas. Oferece uma chance de recuperar os dardos. E de porradeiro. Eu tenho a nossa aula da bota. Dig, 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 dig. Porra, não tenho o que upar mais, velho. Que fita, né? Que fita, né? Que fita, então. Beleza. Abastecer a munição. Salvei o jogo e partiu. Último acampamento de milícia. Vambora. Rapaz, a moto ficou gostosa, viu? Quanto, quanto mais você vai melhorando, mais delicioso vai ficar dirigindo essa moto, velho. Vai ficando, né? Eita, agora dropou frame a roda aqui, hein? Milícia. Caralho. Mais deles. Ah, isso é tudo que vocês têm? Vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada. Valeu. E aí, seus filhos da puta! Puxa do caralho, pode vir! Puxa do caralho, pode vir! Puxa do caralho, pode vir! Ausit . Falta um, é aquele que ficou lá Ah, boa, tá, que eu chamo a atenção que eu queria Eu ia deixar ele morrer pro zumbizinho Mas fiquei puto e já matei logo Beleza, batei a serra... Ah, mentira, eu não matei a sorte da serralheria ainda, né? Ai, que merda Vou ter que fazer essa horda mesmo Beleza, irmão, tô morrendo aqui Onde é que você vai arranjar o criosoto? Ah, você só curte ficar dirigindo esse caminhão por aí Pode apostar que curto Beleza, é Tô indo pra serraria velha Tem uns tanques de armazenamento lá que devem ter criosoto o suficiente pra gente A serraria velha? Até onde eu sei tem uma horda lá Uma horda grande pra caralho Uma horda grande pra caralho Eu... acho que já sabia disso Continua querendo se matar? Tipo, mesmo depois de encontrar a tua patroa? Jake, a gente vai trazer ela de volta Busman, não, não Eu não, olha Eu dou conta disso Fica preparado, eu vou te chamar quando estiver tudo limpo pra trazer o caminhão Desliga Desliga Então já... ou matei um pedaço dela, acho que eu matei um pedaço dela, não matei inteira não É, eu matei um pedaço dela só True Abre aí rapaz Bem-vindo de volta É nóis Vou bater uma parte dela, mas deve respawnar, não deve... Bom, mas é tranquilo Vem comprar alguma coisa? Ahn... por enquanto eu vim só, basta eu conseguir consultar... Beleza, pode deixar... Claro, beleza Tô aqui se precisar, cara Vamos ver como eu tô de equipamentos Quero bombas de proximidade, vamos ver quantas eu consigo fazer... 6, beleza Molotovs E aí, como é que tá, Jake? Joke Acabou o kerosene, beleza Tem recompensas pra mim? Ah, ok Então... Beleza, até mais, Jake Dick, Dick, Dick Dick, 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 Boboiboy Blaire, cê tá bem gata hoje Olou Ok Beleza Deve funcionar Ok Ok, silenciado Ficou bem melhor Ai, não liberou granada ainda aqui, que merda, hein Ótima escolha Ok Falta pouco Agora, quando eu matar essa horda, eu libero... Ok Caraca, a ideia do atrator é boa Boa ideia, boa ideia Dá pra matar essa aqui nos atratores, velho Eu tenho uma bomba com um atrator Ai, acerraria, velho Isso deve ser... Fácil Né? Só preciso ter certeza que peguei o suficiente Armadilhas, munição, molotovs E o que mais dá pra carregar Saber, velho A real é que não dá um pingo de trabalho isso aqui Já dá um trabalhinho, tem que tomar cuidado, mas... Jig Fala, Rick O Boozer disse que você tava indo pra velha serraria Ah, isso E o Boozer não sabe ficar de boca fechada Ele é o chefe da segurança Ele tem que me contar Lembra quando eu te levei pra serraria, né? Lembra que eu te mostrei a horda que mora lá? Ah, sim Sim, eu lembro Aquela horda gigante que mora, dorme e come lá Sim, como eu disse Eu lembro Olha, Rick Quando eu tava na milícia Eles... Nós Criamos um molotov turbinado Um molotov turbinado É isso É tipo o Napalm Enfim, confia em mim Eu dou conta A gente precisa de você, Dick Vivo Ah, gente Pelo amor de Deus Eu vou ficar bem Não precisa se preocupar mais comigo, ok? Eu sei o que eu tô fazendo Rick Fala, Dick Eu tô acendendo umas velas Ok Bom, nesse caso São uns puta molotovs Mas, sei lá Você entendeu Tá bom Ok Desligo Desligo Beleza O negócio Aqui, ó Bomba remota Não, mas bomba remota não Isso tá Não, não Bom, beleza Não é o caminho que eu mais Pretendo passar isso aqui Mas, ok Deixa eu ver como eu tô Tô com bastante Napalm Tem o molotov Ok Falta pólvora, velho Essa é a real Mas não tem pólvora Então, vamos embora Tem um perdido aqui, velho Não Acabar com a escumbida aqui Senão ele vai poder, velho Eu preciso colocar uma armadilha Beleza A horda está ali Certo Eu vou atrair eles por aqui, mano Vamos pensar que estratégia que a gente pode fazer nesse negócio É o seguinte Sai aqui comigo, meu amor Eles vão passar por aqui E vou explodir Beleza Aí eles vão passar aqui embaixo Eles vão pular Vão explodir Vou atrair eles para cá Essa explode Eles correm um pouquinho mais Eu corro por aqui Venho por essa direção Eu quero que eles passem por aqui De alguma maneira Então eu vou deixar Mais ou menos aqui Três Beleza Eles vão continuar Se eu conseguir Colocar eles aqui, velho De alguma maneira Ia ser lindo Mas não vai ter como Por aqui Está acabando meu caminho Já, hein, parça Isso aqui pode ser interessante Passo o tempo por aqui Beleza Por aqui Ok, esse é o caminho que eu vou seguir Ok Vamos lá A palme A palme Tchau. Eu não posso perder isso possível Tendo desgarrado. Filhos da puta, velho, desgarrado, fizeram agachar todos os meus caras. Granada! São muitos! Agora fodeu. Caraca, agora fodeu muito. Caraca, agora fodeu. Ok. Ok, agora fugiu. Caralho! Caralho! Vai, filhos! Calma, beleza, sem munição Isso é um problema Dos problemas que eu tenho, esse é o mais grave agora Eu tô sem munição Ok Isso deu bastante Que ideia terrível, velho Não fui eu, ele foi sozinho Eu tenho que atrasar ele Mota, onde tá minha moto, onde tá minha moto, calma, 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 calma A moto tá ali, beleza Dei uma ideia É meio louco, mas vou ter que fazer O único jeito O único jeito Não li eles agora, cara Olha a minha która, cara, calma, 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 calma O casacal é legal Vou oyster Tchau, tchau. Ok, essa é a hora da mais crise do jogo, parado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano. Olha, essa foi disparada a mais difícil, disparada, foi muito foda. Tá maluco, velho. Eu usei todos os meus recursos, mas um pouco. E as bombas deu tudo errado, deu tudo errado, mano, as bombas de proximidade, caraca. Meu amiguinho, meu consagradinho. Meu amiguinho, meu consagradinho. Ô, louquinho, meu. Foi foda. Foi foda. Tem mais elementos aqui, ó, barril explosivo, eu nunca uso bem esse barril. Olha, eu preciso ter derrubado as coisas nele. Nossa, essa derrubada aí não serve pra nada, né, amigo? Cacetobas, parça. Cacetobas. Cacetobas. D, 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 D. Rambo. Eu não pensei que isso ia dar um de difícil. Esse almoço foi o resultado mais fácil. Puta que pariu, Dic. Pelo jeito, perdi a festa. É. Da próxima vez, eu dirijo o caminhão. Você encara os frenéticos. Beleza, irmão. Ok, estaciona daquele lado. Pode deixar. Beleza, é isso Volta pro acampamento, te encontro lá Beleza E, é, Guzman? Dirija com cuidado Tá achando o quê? Que eu vou me explodir? Oi, Rick, o que foi? Eu ainda preciso mexer um pouco no caminhão Eu te aviso quando estiver pronto Obrigado, valeu Quando você terminar, tô pronto Dick, tem certeza que quer fazer isso? Eles estão vindo, Rick A não ser que a gente pegue eles primeiro Tem razão, ok, desligo Minha moto tá lá do outro lado O laboratório também tinha muito explosivo ali Talvez eu devesse ter colocado todas as armadilhas Dentro do negócio da Nero ali Eu acho que ia ser mais esquema Aqui, em teoria, eu matei uma cacetada, né, velho? Nossa, eu ter passado por aqui Por esse lugar do meio da perseguição Nossa, aqui foi o lugar que eu mais matei Não tem nada, né? Velhinhas Beleza, deu bom Vambora Vou dar um pulo no acampamento Abastecer a munição Abastecer a moto No final das contas, deu certo Vou pegar mais orelha Quanto que eu tô lá no acampamento? 23.815 Falta 1.200 pra eu subir de nível, velho Talvez eu consiga só com as orelhas Dos bichos que eu matei aqui Eu consiga Tupar o nível lá no acampamento Do Lago Lost Aqui foi onde eu matei uma cacetada, né, velho? Ó, esses troncos de madeira aqui Eu pensei que eles iam matar uma porrada, velho Não fez nada isso aí Só aqui, ó Aqui eu pensei que ia matar uma porrada também Bom, deu certo ainda Mas podia ter sido mais fácil isso aqui, viu? O planejamento foi ruim Se eu tivesse colocado todas as bombas de proximidade Ali nesse acampamento aí Perto dos barris explosivos, velho Acho que eu tinha levado 70% ali dentro E aí eu saia pela gradezinha, né? Tá bom, vambora Seu bom é o que importa TX do mapa é tudo orelha, gente Tudo orelha, tudo orelha Ok Vamos dar um pulinho lá no acampamento Abastecer moto Abastecer tudo Rapaz, eu vou falar pra vocês Eu pensei que ia acabar agora Nesse vídeo, mas oficialmente Não vai ser nesse episódio de PathFix, não Seremos de 21, jogo esticado, né, velho? É, velho, mano Esse bagulho da horda também Dá pra ficar aí o bicho matando horda, né? Já aumenta 10 horas de jogo, hein? É, uma rambuzona ia levar geral Mas foi bacana, foi bacana A barris te mata aí de 2, né? Se eu tivesse, acho que ia dar um tiro de barris Será que eu matava, tipo, o quita potencializado? Será que eu levava uns 5, assim? Uau, 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 uau Cada tiro de barris Hora, se pensar que com 10 balas de barris Eu levo o quê? 50 maluco? Uma horda? Tem alguém no portão Opa, sou eu, pessoal Ah, é só o Dick Ah, é só o Dick Ai, meu filho Vamos ver se eu já tenho 300 orelhas, vai Qual é, Joe? Ah, ok Nossa, por 300 Tá, até mais, Jay E carne, eu acho que eu não vou ter o suficiente pra Pra bater 300, não Pô, que merda, hein, mano? Por enquanto é isso Tá subindo de nível agora E perto de subindo de nível aqui Eu já conseguiria comprar Granada, né? Na real, o que mais quero aqui É comprar granada mesmo Vamos lá abastecer as munição E aí, Dick Como estão as coisas? Como vai a vida, Blair? Ok 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 Ei, Dick Se cuida, lá Ei, Dick Ativo 37% Então falta coisa ainda Amatador de hordas Falta pra cacete Progresso 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 Ok A gente tá oficialmente na... Mano, agora é a reta final Agora é a reta final Só que é o seguinte Espero que eu não sei o tamanho das hordas Porque senão eu poderia limpar alguma das hordas A minha sniper A minha sniper é melhor do que a do esquizo, gente Qual que é essa missão que tem aqui? Caçador de... Bom, vou falar com a Rick Vamos ver qual é o grau dessa missão Porque eu tô triste de eu estar sem explosivos, tá ligado? E aí, Rick O que foi? O Mitchell e mais uns caras Tavam numa missão a oeste daqui Quando foram atacados por um grupo de vagabundos Eles seguiram os caras até um acampamento ao norte do Lago Meláqua Ok, então o Mitchell e os outros não acabaram com eles Eles não são vagabundos, Dick E o Mitchell é só uma criança Eu nem sei se ele sabe usar uma arma Então o que é que eles estão fazendo lá na merda? Olha, eu preciso que você faça isso O Lago Lost precisa de você Ok, ok Beleza, eu cuido disso Obrigada, Dick Ok Vem, passei a ser a moto como sempre E aí, Buzz? Temos combustível aqui Claro, beleza Deixa eu ver esse objetivinho que eu peguei Tá aqui, ok Vamos lá Tô aqui se precisar, cara Finalizar essa missãozinha aqui Acho que vai ser bacana só pra agrandar esse nível Se eu tivesse pego mais orelhinha ali de bichinho Tava suave, na verdade Muito mais Vou dar um grau aqui Caraca, a moto tá muito rápida, véi Tá muito potente Mano do céu Mano do céu Eita, nóis Caralho, grindar e dar turbo a moto perde totalmente o controle, véi Tem gente vindo Nossa, essa foi cruel, hein, véi Réu Réu, réu, réu Ricki, eu tô no lago Melacqua Pois é, tem um acampamento cheio de vagabundos aqui Dá conta deles? Deixa comigo Desligo Estão atirando Estão atirando Beleza, crianças Acharam que é só montar acampamento no território do Lago Noste e tomar conta de tudo Assassinos e ladrões, todos vocês Mais um É isso aí Pronto Uh Pegamos nível máximo Acampamento do Iron Might Cuidado com as trepes Agora é só avisar o Rick que tá resolvido Ricki, tá feito Eu limpei o acampamento de vagabundos ao norte do Lago Melacqua Valeu Dick, vou avisar o Boozer Ah, e diz pro Mitchell que ele já pode brincar na rua de novo É só um garoto, Dick Então, se ele quiser viver o suficiente pra virar É, mano Luz Foi nice Mano, a .50 é uma arma maravilhosa Essas armas one hit kill são muito maneiras, né Sempre Meu amiguinho Vocês viram? Vamos ver como é que fica agora Que a gente vai ver Vamos ver como é que vai ficar agora Porque eu consegui dar o grau máximo na moto Certo? Vai ser muito bom pra gente Ahn Vai pra reta final do jogo, né Aparentemente tem um prólogo também Meio demorado Então Assim que acabar o jogo Provavelmente depois tem mais um episódio do Patflix Não, um prólogo até do Patflix mesmo Porque o bagulho é louco Não é tão nervoso no joguinho, velho É da hora Essa sensação que o jogo dá De a gente estar grindando é gostosa, né Que também chega um ponto Que você fica muito forte E aí o único jeito agora De eles ficarem mais fortes É colocar tipo, sei lá, hordas e tal Tipo assim O único jeito de dificultar o jogo agora É colocando horda, tá ligado Que não tem mais muita dificuldade E mesmo a horda Se você estiver com bastante equipamento É tranquila É que tipo Não tem como comprar, né Esses itens Tem que ficar Luteando eles pelo mapa Então isso dá uma travada Tem alguém aqui Ei, é o Dick Ei, é o Dick Ei Você acha que os truéticos lembram de alguma coisa? E aí, Dick Como estão as coisas? Essa mina é importante Como vai a vida, Blair? Mandou bem Ótima escolha Ok Ok Beleza Beleza Ok Ok Tá, beleza Mandou bem Vou comprar todas as granadas Que a gente conseguir Ótima escolha Nossa, só três Ih, acabou Ah, falou Beleza Beleza Ei, devia aparecer mais Sentir no sofá Hum Comprometido De consenção Como é que você tá? Vamos lá Vamos entrar Protor tá no talo Atrapamento no talo Alphorje no talo Protor Protor no talo Beleza Todo o resto Tornadíssimo A moto está no grau De visual também Visual Tá, essa aí tá da hora É, essa peça é ótima O que não falta é proteção Estreio bonito Vai dar uma maneira Beleza, mano Se pro... Bom, pro último episódio Vamos mudar O Bang O portfólio bonito Ah, essa aqui tem o Jack Velho O cachorrinho do... 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 Do Buzzer Agora a gente vai andar por aí Com o Jack na nossa frente Fechobas Meus queridos E vamos terminar por aqui Episódio 20 Do Classifics de 10 segundos E eu pensei que era o final Mas ainda não é Mas estamos perto Provavelmente estamos perto Espero que vocês tenham gostado Do episódio 20 Não esquece, né? Aquele likezinho Show Dá aquela curtida Compartilhar Porque me ajuda pra caramba Se inscrever Seguir e tudo mais Porque O bagulho É louco Certo, mano? A moto está bolada demais Olha aí Estamos nervoso, meu amigo E ó, pessoal Muito obrigado Todo mundo que acompanhou Vocês são incríveis E agora é Realmente Finalizar Certo? Vamos vermos No episódio 21 Do Patiflix Muito obrigado Um beijo Tamo junto E tchau